E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem está falando com vocês é o Panda, galera, eu estou aqui nesse jogo, que quem me mostrou esse jogo foi o Cole, galera, se vocês estiverem ouvindo um grilo, foi mal, que tem um grilo aqui de engraçado, quem me mostrou esse jogo foi o Cole, salve Cole, mano, eu tinha visto ele, só que eu não decidi, aí depois quem me mostrou falou para olhar o jogo, eu fui lá, eu olhei e acabei gostando, o jogo é bem da hora, galera, tem 3 modos, Battlegrounds, Deadmatch e Arena Mod, vou no Battlegrounds aqui porque é um modo aí que está bem famoso, vamos lá, ele é, o foco dele é Ponte Yor, tá, vamos lá, eu não sei como é que isso, ah, eu tenho que matar mesmo, beleza, deixa eu pegar o meu machado, eu estou sem machado, galera, aí estou com machado, estou com machado, acho que tem um cara aqui, Nossa Senhora, ai, 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 nossa quase levei uma ali, galera Vamos lá, vamos lá, falta só Matei? Acho que matei, galera, ahhh, tomei vai, tomei galera, Não, vamos de novo, vamos de novo Vamos tentar de novo, vamos tentar de novo Ó, ó Ó, coé, véio, acabei de nascer Vamos de novo, galera Ó, quase tomei de novo Os cara aqui é mal, hein, galera Tem um machado aqui, mas eu não posso pegar o machado Ele também tem um sistema de nível Que você vai pegando o ourozinho e vai subindo De nível Vamos procurar os sobreviventes Cadê? O jogo é bem da hora, tá? Ele, achei ele, você baixa ele no tap-tap Mas parece que não tá com lag, galera Então, dá pra você jogar aí de boa Ó Quase tomei, galera Quase tomei Toma Ah, tomei Ele jogou outro Vou tentar a última vez aqui, galera Tomar isso aqui pra vocês Opa Ah, propaganda, peraí Vai, vão passando Passando, passando Passou Beleza, foi Tentar a última vez Ó Vou ter que fugir aqui Toma Deu mole Pimbada Tem um pra cá Tem um pra cá Esse aqui vai ver Opa Errei Joguei da hora, galera Gostei, eu curti Não sei se tem como você jogar Em uma sala Assim, criar uma Uma PT Jogar com os amigos Não, ali é pra sair Pelo visto Eu não quero sair Ah, saiu Você vai lá pra fora Pelo visto Deixa eu ver aqui É isso mesmo, galera Ó Ah Como é que esse cara tem essa roupa, vai Então é esse o jogo, galera Tem o modo Brawl Graus Como vocês podem ver Tem Outros modos também Arena mod Tadmatch Que aí Você já conhece A arena Você vai entrar no Ah, maneiro Tem outros personagens Aí, maneiro, galera Make 35 kills E no modo Single player Single game Que é o arena Maneiro, galera Ó Esse aqui é da hora, hein Ó esse aqui também E tem skills Pelo visto Ó Tem skills também, galera Então Esse é o jogo Se gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho Para receber os vídeos Falou E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima